Uma das grandes realizações da criatividade humana tem sido o desenvolvimento de representações abstratas do mundo que nos rodeia. Na verdade, essa capacidade para o pensamento abstrato é uma característica dos humanos modernos e teve muito de suas origens no desenvolvimento da linguagem como uma forma de simbolizar e comunicar conceitos abstratos. E ampliou a capacidade humana de entender melhor o mundo, comunicar essa compreensão entre si e se orientar em torno desses modelos compartilhados. Um modelo é uma representação abstrata e geralmente compacta de alguns fenômenos. Tais abstrações nos permitem conceituar e comunicar suas dinâmicas e estruturas básicas de forma coerente. Uma característica central dos modelos e modelagem de todos os tipos é o uso da abstração. Através da qual, vários níveis de detalhes são removidos dos fenômenos empíricos originais para criar um esquema do sistema considerado. Os modelos nos ajudam a organizar e estruturar informações, esclarecer nosso raciocínio, comunicar, resolver problemas e prever eventos. Abstração A abstração é o processo de considerar algo independentemente de suas associações ou atributos. O uso da abstração envolve a remoção de camadas sucessivas de detalhes de uma representação, para capturar apenas os recursos essenciais que são genéricos a todas as entidades desse tipo, independente da sua forma específica. A abstração envolve o uso do raciocínio indutivo, ou seja, a identificação de atributos de uma variedade de instâncias de alguma entidade e a formação de um modelo genérico, que captura os aspectos fundamentais dela sem referência a qualquer instância ou contexto específico. Uma equação algébrica, o plano mestre de um arquiteto de um edifício ou uma pintura não figurativa, seriam bons exemplos de representações abstratas. Todos eles têm em comum o objetivo de capturar e comunicar apenas o recurso mais essencial para o sistema, removendo os detalhes específicos e concretos de sua forma ou função. Todos os modelos são representações simplificadas da realidade. Os modelos exigem a compressão de informações ou dados para gerar uma forma simplificada. Esse processo de simplificação é essencial para entender todo o sistema. A maioria dos sistemas no mundo real são muito complexos para que possamos compreendê-los como um todo, devido aos seus diversos componentes, interações e escalas variadas. Na prática, geralmente podemos interagir e experimentar com um pequeno subconjunto de um sistema. A abstração nos ajuda a sintetizar nossas muitas experiências de alguma entidade em uma impressão coerente do todo. Por exemplo, podemos até criar um modelo sobre uma nação como o Brasil, mas uma pessoa só poderia, na realidade, interagir com um subconjunto muito limitado de toda a organização. Assim, é o modelo que realmente nos permite, de alguma forma, compreender todo o sistema. Contudo, é apenas através do uso da abstração que criamos uma representação simplificada dos fenômenos no mundo real. Encapsulamento Uma parte central da modelagem é o uso de encapsulamento. Encapsulamento significa cobrir ou envolver algo para mostrar ou expressar sua ideia ou qualidade principal de um modo conciso. O encapsulamento é uma parte central na modelagem e design de sistemas, na medida em que ele permite a abstração. Através do encapsulamento, o funcionamento interno de qualquer componente de um sistema pode ser escondido, para que sejam reveladas apenas as propriedades e funcionalidades mais essenciais necessárias para sua interação com outros componentes. De tal forma, o encapsulamento releva os detalhes internos e a complexidade de um subsistema para permitir o efetivo design, funcionamento ou visão de todo o sistema. Reificação A abstração envolve a indução de ideias ou a síntese de fatos particulares em uma teoria geral sobre algo. É o oposto da reificação, o que significa fazer algo real, criar algo ou fazer algo concreto. Enquanto a abstração remove o específico, a reificação envolve a especificação, que é a análise ou quebra de uma ideia ou abstração geral em fatos concretos e específicos. Para que qualquer abstração tenha uma aplicação real, ela deve passar por um processo de reificação e especificação, em que os detalhes da abstração são especificados para criar um exemplo dessa forma, pois todas as instâncias reais devem ter atributos específicos. Esse processo também pode ser chamado de instanciação. Por exemplo, se você quisesse construir uma casa, um modelo abstrato projetado para descrever o que é uma casa não funcionaria. Você precisaria de um modelo que especificasse todos os detalhes da sua casa, e a sua casa seria uma instância da classe genérica de todas as casas. O processo de modelagem através da abstração invariavelmente exige a adoção de certos pressupostos, e muitas vezes aproximações. Por exemplo, em seus modelos, Newton assumiu que a massa é uma constante universal, enquanto que Einstein considerava a massa como variável. Um modelo representa apenas algum subconjunto de todos os fenômenos possíveis, e, portanto, tem que garantir pressupostos sobre outros elementos e sistemas fora de seu foco de interesse. Modelos eficazes tornam explícitos os pressupostos que eles implicam. Modelos eficazes deixam explícitos os pressupostos que eles utilizam, a condição sobre a qual esses pressupostos serão válidos, e as condições em que eles não serão válidos. Por exemplo, muitos dos modelos que a administração usa para entregar sua estratégia ou levar um produto ao mercado, só são aplicáveis em condições de mercado relativamente normais. Geralmente, não se espera que a gestão estratégica contabilize eventos que são menos do que alguns desvios padrões em relação à norma. No entanto, eventos extremos acontecem, e, em tais circunstâncias, o time de gerenciamento precisa abandonar seu modelo e recalibrar sua estratégia. Estar ciente dos pressupostos que suportam o modelo é muito vantajoso, pois ele permite ao usuário saber quando aplicá-lo e quando não. Além disso, isso oferece a possibilidade de mudar para outras estruturas quando necessário. Eficácia A eficácia de um modelo pode ser definida de acordo com vários parâmetros diferentes. Por exemplo, quão sólidos são os seus fundamentos? Ou seja, os pressupostos sobre os quais ele se baseia são verdadeiramente sólidos ou estão sujeitos a certas condições que nem sempre são válidas? Quão bem o modelo nos permite entender o todo e identificar seus atributos principais? Ele consegue sintetizar todas as suas diferentes perspectivas? Quão fiel ele é ao fenômeno empírico? Isso suporta testes empíricos? Além disso, ele pode prever eventos futuros? Relevância Os modelos são geralmente avaliados, em primeiro lugar, pela consistência de dados empíricos. Qualquer modelo inconsistente com observações reprodutíveis deve ser modificado ou rejeitado. Um modelo deve ter a capacidade de explicar as observações passadas e prever observações futuras até certa medida. Por exemplo, uma limitação percebida em nossos modelos econômicos e financeiros padrões é que eles parecem ser incapazes de prever crises financeiras, mesmo que eles funcionem até certo grau durante condições econômicas normais. Perspectiva Para ser eficaz, um modelo deve capturar diversas informações, perspectivas e fenômenos particulares. Por exemplo, se tomarmos uma entidade complexa como uma cidade, haverá múltiplas perspectivas sobre como interpretá-la. Perspectiva social, tecnológica, econômica, demográfica, etc. Um modelo eficaz deve ser capaz de integrar todas essas perspectivas diversas para nos dar uma visão de todo o sistema e uma compreensão básica de suas partes constituintes principais e as relações entre elas. Assim, por um lado, um modelo efetivo é um balanço entre simplicidade, através de abstração e síntese. E por outro lado, amplitude ou escopo, para incluir todas as diferentes visualizações e possíveis instâncias do sistema. Escopo do modelo O escopo que um modelo cobre é uma métrica importante em sua avaliação. Modelos como o da relatividade geral são altamente valorosos devido à sua relevância para qualquer sistema físico, do molecular ao nível universal. Para ser eficaz, um modelo deve se estender a todas as instâncias e aplicações do sistema que está tentando representar. Embora os modelos, quase que por definição, sejam representações compactas, eles também devem ser inclusivos, englobando dentro de sua forma principal a capacidade de derivar qualquer instância possível ou estado do fenômeno sendo descrito. Limitação Os modelos são ferramentas poderosas na medida em que nos permitem conceituar grandes sistemas que vão além das nossas capacidades imediatas. Mas eles fazem isso removendo certos detalhes. Se o modelo não for construído adequadamente, isto é, se todas as informações relevantes não estão representadas no modelo de uma forma compacta, eles representam apenas uma conta parcial de como o mundo é. Assim, quando nós usamos esses modelos para operar no mundo, os resultados podem ser, na melhor das hipóteses, apenas parcialmente bem sucedido e, na pior das hipóteses, uma situação potencialmente perigosa. Na verdade, agora temos um termo para esses modelos matemáticos mal construídos. Eles são chamados de armas de destruição matemática. Modelos limitam nossa percepção, contextualizam, enquadram e condicionam o que vemos e não vemos. Modelos que são mal construídos e não incluem todas as informações e perspectivas relevantes podem nocegar para o que de outra forma seria uma informação óbvia. De uma maneira muito literal, os modelos removem uma pessoa de seus sentidos, na medida em que são conceitualmente baseados. Assim, se eles não são adequadamente construídos, eles podem criar resultados sem sentido. Um bom exemplo disso são os modelos usados na economia, que tentam descrever atores humanos como agentes racionais. Estes modelos são construídos de forma particular para poder modelar a atividade econômica humana matematicamente. No mundo cotidiano, é bastante aparente que as pessoas nem sempre consideram todas as ações de forma racional. Nós pegamos muitos atalhos, temos vieses pessoais, copiamos outros, usamos heurísticas, etc. Nada disso é racional, mas nada disso pode ser capturado usando modelos matemáticos formais, e, portanto, todos esses aspectos são excluídos da teoria econômica padrão. Claro, o mundo não muda simplesmente porque ele não se enquadra em nossas estruturas de modelagem. Sempre que houver uma incompatibilidade entre um modelo e o mundo empírico, são os modelos que têm de quebrar. Podemos continuar usando modelos limitados porque eles são tudo o que temos, mas haverá, claramente, consequências. Assim, é sempre desejável que possamos ser explícitos sobre as limitações de um modelo, e que trabalhemos para o desenvolvimento de modelos mais robustos, cujas bases sejam mais robustas, que tenham um alcance mais amplo e que correspondam a dados empíricos.